E marinho 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 Mãe o nome do teu pai, sou que é, meu pai, o nome do meu pai, Right? Música Amém 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 da na from do do É, 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 não é brámole, não é válio É, 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 não é brámole, não é brámole É, 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 não é brámole É, 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 é Amém. 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 वशन वजन तो तेने कहीए जे । पीड परायी जाले रे । Pardukhe upkar karei, man abhimanãn aanei re Vashn vajan to, tenei kai ejei, peed paraii jaanei re Vashn vajan to, tenei kai e O, sakalok maa, sounhe vandhe, nindan kar eo ke libe Vashn vajan to, tenei kai ejei, peed paraii jaanei re O, samdrashti ne, trusna jaagi, parishtri jene maatre Vashn vajan to, tenei kai ejei, peed paraii hai jaanei re O, mohamayaan, vyaapen nahi jenei, dradweerag jena man maarei Ramanamsu, taliwaagi, ramanamsu, taliwaagi, sakalati rath, tenei naatan maarei Vashn vajan to, tenei kai ejei re, peed paraii jaanei re O, one lovinne, kaput raiit jenei, kamkroodhani vararei O, samdrashti ne, trusna jaanei re Vashn vajan to, tenei kai ejei re, peed paraii jaanei re O, samdrashti ne, trusna jaanei re O, samdrashti ne, trusna e, peed paraii jaanei re, peed paraii jaanei re, sellei e raman Giacon spoestare ai te, popost raiank lakei jaanei re, peid paraii jaanei re, kontmez ладно Música Hê, chulka, mada, chanin, jani, badala, swami, amaru, jag, se, jag, se, tani, amara, se, mani, badala, Há atiá ná gushen, hê júđ kumal cháni jáni bára Hê júđ kumal cháni jáni bára Há atiá ná gúal cháni 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 bára Rangê-rô-đô, rôpê-pô-ôô, Rangê-rô-đô, rôpê-pô-ôô, Dizat kodilu pudam lho Tari matai tira na jaliya Ema tu al kham lho Marimata ye beujan ya Ema na tawar na nado Marimata ye beujan ya Ema na tawar na nado Jogad tara nado ne maru Nama krushn ka nado Lachs waanomaro harayapu Apo, tuja ne doorio Láquo, sáváno, maro, hára e apo Apo, tuja ne doorio Apo, tuja ne doorio Apo, tuja ne doorio Apo, tuja ne doorio Šukaru, nága, nára, táro Šukaru, táro, dori, o Šukaru, nága, nága, nára, táro Šukaru, táro, dori, o Šané, kájé, nága, nága, ná, táro Karuvi, garma, chori Apo, tuja ne doorio Apo, tuja ne doorio Apo, tuja ne doorio Chare, gra, nága, táro, dj., Chare,hi, chanlin, ch 맛이 kis, Chare, chaha, salti, moch, mari Favori, narag, jet, gocara没有 Apo, tuja ne doorio Apo, tuja ne doorio Gotou, ho, hu fi, o streams, pofora, tíja, tíja on Apo, tuja, tíja, 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 tíj adilen assembly Amém. 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 Amém.